Fala, galera! Estamos iniciando mais uma aula de Física Frente 4, módulo 1. Conceitos básicos da Física. O primeiro deles é a notação científica. Bom, a Física utiliza a notação científica quando necessita transcrever ou fazer cálculos com números muito grandes ou com números muito pequenos. Um exemplo que coloquei aqui para você é a velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Se eu escrever isso aqui em notação científica, basta eu escrever esse número fazendo uso de uma potência de 10. Eu escrevo 3 vezes 10, conto o número de zeros que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco expoente 5. 3 vezes 10⁵ quilômetros por segundo. Se fosse em metros, seria 3 vezes 10⁸. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, é de 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Você pode escrever de que maneira? Coloque a primeira casa, ou seja, a vírgula, no número 1 e fique com 1,5 vezes 10. E conte a quantidade de casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,5 vezes 10⁸ quilômetros. Seria a distância da Terra até o Sol. Para que a gente também trabalhe com isso aqui, era interessante lembrar das tabelas de potência de base 10. Potência de base 10, a gente relembra a você que basta trabalhar com os zeros. Por exemplo, 10⁰, qualquer número elevado a zero é 1. 10⁴ é o 10. Você vai colocar quatro zeros. Quem vai definir o número de zeros é o expoente. 10⁻² é o número 1 com dois zeros. Agora, quando o expoente for negativo, isso é um submúltiplo de 10. 10⁻⁴ vai ficar zero, três zeros aqui e o 1, ou seja, quatro casas pós-vírgula. 10⁻², 0,01, duas casas pós-vírgula. Uma situação que anda sempre junto com notação científica é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é uma estimativa de potência de base 10. E a referência que a gente utiliza é o 3,16. Como assim, Vanks? Quando eu trabalho com 3,16, eu vou olhar para a parte que está o número inteiro da nossa notação científica e vou fazer o seguinte. Se o número for maior ou igual a 3,16, eu acrescento 1 na potência. Se for menor que 3,16, eu mantenho como ele anteriormente era. Veja o exemplo. 480 mil, como é que eu faria a notação científica? 4,8 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Expandio de 5. Ordem de grandeza. Você vai olhar para o 4,8. 4,8, amigos, ele é maior do que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10⁵ acrescido de 1. Então, vai ficar 10⁶. Tudo bem? 18 milhões. Como é que eu vou fazer? 1,8 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,8 vezes 10⁷. Ordem de grandeza. Eu vou olhar para quem? Para 1,8. Ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser a potência do jeito que ela está aqui na parte original. 10⁷. Tudo bem? Bom, no item de letra D, grandezas diretamente proporcionais ou grandezas imensamente proporcionais, eu coloquei aqui duas flechinhas para cima e uma flechinha para cima e outra para baixo. O que é que eu quis dizer para você? Grandezas diretamente proporcionais, elas são aquelas grandezas que você tem os valores que você está como referência sempre aumentando. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Eles têm o mesmo comportamento. E o que seria grandeza? Tudo que você puder contar, tudo que você puder medir, tudo que você puder mensurar é uma grandeza. Velocidade, tempo, comprimento, temperatura, luminosidade. O que você conseguir mensurar é grandeza. Aí eu coloquei aqui as grandezas diretamente proporcionais. Ambas crescem juntas. Inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Os exemplos que eu coloquei para você aqui. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Inversamente proporcionais. Máquinas trabalhando e produção. Quanto mais máquinas, mais produção. Diretamente proporcionais. Número de operários e o tempo para executar uma obra. Quanto mais operários, menos tempo eu gasto. Inversamente proporcionais. Tecido e produção de máscaras para combater os riscos do Covid-19. Mais tecido, produz mais máscaras diretamente proporcionais. Estas são as grandezas. E como é que isso aqui na prática? Eu coloquei aqui dois exemplos para você fazer junto comigo. Que assim, ó. Divida 960 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Normalmente, qual é o processo? Você vai pegar o 960 e vai dividir... Vai dividir... Pela soma das partes. Isso aqui você vai chamar de constante, tá? Então, você vai fazer 960 dividido por 12. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar 80. Essa é uma constante. Para que eu quero essa constante? Com ela, eu posso descobrir a distribuição para 3, 4 e 5. Como é que eu faço? Eu faço 3 vezes 80, 4 vezes 80, 5 vezes 80. Olha que beleza. Então, quais são os números que eu vou encontrar? 240, 320, 400. Essa é a grandeza diretamente proporcional. Na inversamente proporcional, o que é que eu vou fazer? Eu também vou trabalhar com a constante. Só que como ela é inversa, o que é inverter o número? Você coloca o número 1 no numerador de uma fração e coloca o seu número no denominador. Você encontrou o inverso. O que é que eu faço aqui? Eu faço o seguinte, ó. Eu faço K sobre 2, mais K sobre 3, mais K sobre 6, igual a quem? Igual o número que ele mandou você dividir inversamente proporcional. 6 mil. Tira o mínimo aqui entre 2, 3 e 6, é 6. 6 por 2 dá 3. 6 por 3 dá 2. 6 por 6 dá 1. E aqui eu tenho o número 1, 6 por 1 dá 6. C vezes 6 dá 36. Cancela estes 6 aqui e são iguais. Eu fico com 6K igual a 36 mil. O meu K vai ser 6 mil, ou seja, a minha constante é 6 mil. E aí, quanto é que cada um vai receber, o quanto cada um corresponde? Você vai pegar esse moço e dividir pelo 2, pelo 3 e pelo 6. Os três valores serão, vou colocar aqui o espaço reduzido. 6 por 2 dá 3 mil, é o primeiro. 6 mil por 3 dá 2 mil, é o segundo. E 6 mil por 6 mil dá 1 mil, é o terceiro. Grandezas divididas, números divididos diretamente proporcional e inversamente proporcional. A letra E traz para você o Sistema Internacional de Unidades. Isso aqui a gente utiliza, amigos, para padronizar valores e medidas ao longo de qualquer lugar do planeta Terra. As grandezas de base e as grandezas derivadas. Aí eu coloquei aqui as mais importantes. O tempo, unidade de medida, segundo, massa, quilograma, comprimento, metro, temperatura, Kelvin. Lembra, escala Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Quantidade de substância, mol, corrente elétrica, ampere, intensidade luminosa, candela, força, newton. Velocidade, metro segundo, aceleração, metro segundo ao quadrado, volume, metro cúbico. Essas são as grandezas derivadas e as grandezas de base, que nós vamos utilizar bastante. E também trouxe aqui para a gente não esquecer os nossos prefixos e valores do Sistema Internacional. 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, menos 12, menos 15, menos 18. Decímetro, centímetro, milímetro, micro, 10 a menos, nano, pico. Esse aqui são os que a gente mais utiliza. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Mili, micro, nano, pico. E daqui, os maiores, quilo, mega, giga, tera, etc. Isso aqui você precisa ter domínio amplo. Na nossa próxima aula, iremos falar sobre análise mencional. Eu vou continuar daqui. Espero você. Um grande abraço.